Coisas estão acontecendo no nosso cenário. Pra quem não viu aí, teve uma denúncia no Twitter. Hora da fofoca. Na verdade, hora da notícia, porque aqui a gente não faz fofoca, não. A gente só noticia e mostra a verdade para o cenário. Atenção, rapaziada, atenção, porque denúncia no Twitter de quem? Dele? Tiaguinho, tá? Tiaguinho, jogador do Rayelo Brasileiro aí, né, do Super Server, postou que o top laner da Rensga estava falando isso daqui aí na SoloQ. Aí vocês podem ver aí a informação. Play animal, like, monkey, brasilian, palavras aí esquisitas. Aí o cara dá uma risada aqui e aí foi uma situação esquisita, né? Pra quem não sabe, essa Irelia aqui é o TREP, top laner da Rensga, né? Top laner da Rensga, mandou isso daqui na SoloQ pra os caras. E provavelmente aí nas próximas horas, né, teremos o anúncio do ban dele e da punição. Muito provável aí nas próximas horas vai ser menos 5k e mais punição. E quem fica triste com essa notícia, além dos torcedores da Rensga, a Iel talvez teve as férias mais rápidas da história do competitivo brasileiro, tá? Porque o Iel foi praticamente um recesso de carnaval, né? O cara saiu por dois dias, não jogou dois dias, aí acontece isso aqui, ele vai ter que voltar a jogar agora. Foi praticamente um recesso de carnaval que o Iel teve. Achou que... O Iel já tava postando coisa no Twitter de Pokémon, de férias, de Bahamas. Ele disse que já tava com passagem comprada pra ir pras férias das Bahamas. Mas agora vai ter que voltar, ter que jogar o CBLOL porque o coreano vai ser banido. E aí eu já tive que comentar apenas a TRU da TRU embaixo, né? O cara em uma semana no super server brasileiro virou isso daí. Chegou aqui no primeiro dia, o cara só mandava coração no chat, tá ligado? I love Brasil, I love Brasil, I love Brazilian people. Coração, coração. Depois de uma semana o cara curingou. É o super server, mano. É o super server. Tem que estar muito preparado pra jogar aqui. Não é qualquer coreano que chega aqui não e joga não, pô. Tem que ter todo um preparo mental, psicológico, psiquiátrico, tá ligado? Emocional. Tem que ter tudo isso aí, pô. Eu não vou xingar ele, rapaz. Se a galera quer que eu xingue ele aí, mano, eu não vou xingar não. Eu acho que já tem muitos juízes no Twitter, né? A galera já sabe julgar. Todo mundo pode julgar aí se tá certo, se merece o banho, se não merece. Se o cara foi provocado ou se não foi, porque com certeza foi também, né? O que não justifica as palavras dele. Mas eu só acho que é uma situação merda pra todo mundo, tá ligado? É uma situação merda, mano. Tipo, a gente vê o cara sai lá da Coreia pra vir pro Brasil. Ele joga um final de semana, uma gameplay. Uma gameplay bonita. O cara jogou uma gameplay bonita. Ele pegou um Ione, carregou um jogo, um V9, tá ligado? Depois pegou a Kali, perdeu o jogo, mas ele jogou pra frente. Jogou da hora de ver o jogo do cara, tá ligado? Uma gameplay bonita, uma gameplay mecânica, que a gente vê aqui no Brasil uma vez a cada cinco anos. Uma vez a cada cinco anos a gente vê um cara fazendo umas play igual esse cara fez nessa rodada do CBLOL que ele jogou. Aí o cara vai jogar só o look no nosso servidor e se depara com situações que só acontecem no super server. E aí fica louco. Fica louco. E aí acabou. Provavelmente agora ele vai pegar aí acho que umas quatro rodadas de ban. Vai voltar, mas vai voltar totalmente frustrado e desmotivado e vai simplesmente cumprir tabela, tá ligado? Ou seja, quando vem um coreano pro Brasil disposto a jogar, o super server consome a mente dele. Ele coringa. E aí a gente perde o talento. E aí a gente perde o talento, tá ligado? E é isso, a situação é essa aí. Quem quiser julgar aí, julguem da forma que quiser, mas a única coisa que eu tô dando aqui é o furo, né? Tô dando o furo do que aconteceu e falando que é uma coisa triste, mano. Poderia ser da hora ver esse cara jogar mais no Brasil, tá ligado? O cara, uma gameplay pra frente, uma gameplay proativa, que é raríssimo a gente ver no Brasil. Raríssimo a gente ver uma gameplay proativa em algum jogador. E esse cara tinha essas características. E agora... É isso, agora acabou, né? Agora liga pro Aiel lá. Alô, Aiel? Tá de férias? Volta pra jogar o CBLOL.